Então tá, esse gente é o Ettore, ele vai fazer, ele vai tocar no violão uma música de um John Lennon, Give me a chance, e tem a colaboração também, né, das outras, do coral, do coral. Mas, Ettore, me falaram que é o seu primeiro retiro aqui, e aí você vem, traz violão, traz gaios, né? Peraí, que nem você? Explica melhor você essa história aí pra gente. Você vem fazer retiro, você vem contar uma banda, você não vai sair com a pôr, vai escolher, gente. Primeiramente, eu queria apresentar a banda, eu queria dizer o nome da banda, Na verdade, nós somos Amitabha, a única banda de hardsqlub, Então, nós estamos aqui para dar uma mensagem a você, para dar uma chance de fazer algo muito bonito. Palmas, Bada, Renata, Ben! Everybody talking about bagging, 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 bagging O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. O que nós estamos dizendo é que isso é a chance. Aplausos.